TV Seridão Aconteceu, a gente tá lá! Oferecimento Estamos aqui na loja Construções Tavares Onde as tintas e quine estão promovendo uma oficina Dando dicas de pinturas e texturas Aqui do meu lado, Gerônimo Gomes, representante da empresa Para dar mais informações sobre o evento Gerônimo, o que é que vai acontecer aqui? Antes de nada, boa noite! Queria agradecer a oportunidade Junto a Tavares Construção A gente vai estar hoje falando de texturas E algumas dicas de pintura Referente à aplicação Porque é comum todo mundo aplicar textura Só que na verdade tem todo um passo a passo atrás Que a gente vai estar vendo essa dica hoje Não só de textura, mas também como tinta E uma novidade que a gente está falando hoje aqui Seria o esmalte base água da Ecorama Que é um produto totalmente voltado para a natureza Porque ele não tem aplicação de solvente A própria diluição dele é a base de água Junto a esse produto, a gente vai estar falando de vários produtos Dando princípio à parte do esmalte e à parte de textura Qual é o objetivo? É atingir o público de pintores? Qual é o objetivo? Capacitar os profissionais voltados para a área de pintura Fazendo com que ele tenha um diferencial Em relação à aplicação de textura Aqui do meu lado, o empresário Naldinho Para falar um pouco mais dessa parceria Naldinho, como é a parceria feita com as tintas em que? É uma tinta que está se desenvolvendo bastante Principalmente aqui no Nordeste A gente já começou com ela Vários pintores estão trabalhando com ela E se destacando muito bem nas pinturas E é isso aí Eles vieram aqui pedir o apoio da gente A gente já está há bastante tempo Quando a gente colocou a loja Estar com essa tinta aqui A gente não ia ser diferente Sabendo que é uma tinta ecológica Nem a base d'água E com isso não vai precisar usar solvente Vai ser melhor para os pintores futuramente Pronto, e agora vamos ver Uma breve demonstração Do que vai ser feito E as dicas e instruções De como pintar bem E como fazer boas texturas A gente vai ver a demonstração Que a gente vai fazer agora com os pintores Rapidamente aqui A gente vai aplicar o decorado clássico No caso que é a nossa textura lisa Vamos aplicar uma camada Fina Em cima de uma superfície já pintada Para esse caso aqui A superfície tem que estar pintada Com a tinta Que tenha brilho No caso aqui O nosso esmalte Que a gente já falou A base d'água Aplica uma camada fina E indica que a tinta de base Seja uma tinta com brilho Porque vai facilitar Na retirada do excesso Da textura Fazendo assim o desenho Que a gente se propôs A passar para os pintores aqui Que é o efeito floral Que é um efeito personalizado Que a gente utilize apenas uma espátula automotiva Para fazer esse desenho Vamos passar um rolo Um rolo de picote Para dar um efeito Característico Em seguida iremos utilizar Uma espátula automotiva Iremos utilizar uma espátula automotiva Para fazer o desenho Movimento firme Fazemos uma linha Tirando sempre o excesso Pressionamos rapidamente Com o final da espátula aqui E começamos a obter Esse desenho Se fosse uma tinta fosca Para fazer um efeito convencional Como por exemplo Com esse rolo Que a gente chama de rolo de picote A tinta não poderia ser Brilhante Porque iria parecer A tinta de base No caso aqui Como a gente pode ver aqui Deixa parecer um pouco da base Poderia ser uma tinta fosca Para esse efeito aqui A tinta tem que ser realmente A base brilhante O esmalte baseado Aqui temos o efeito floral Onde a gente pode estar Utilizando outra camada em cima Para fazer o mesmo desenho Criando assim Uma nuance entre duas cores aqui A tinta tem que ser 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 A tinta tem que ser